Vocês estão prontos para descobrir 5 brincadeiras divertidas que vão garantir muita diversão e fortalecer ainda mais o vínculo entre você e o seu gatinho? Tenho certeza de que vocês vão adorar as ideias que separei para vocês. Então não percam tempo e venham conferir esse vídeo cheio de alegria e pura diversão felina. Ah, e não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perderem nenhum dos nossos próximos vídeos. Caça a bolinha de papel. Amasse um pedaço de papel e jogue-o pelo chão. Seu gato vai se animar e começar a perseguir a bolinha. Deixe-o se divertir correndo, pulando e batendo na bolinha. Essa brincadeira estimula o instinto natural de caça do seu gato, proporcionando exercício físico e mental. Além disso, ajuda a fortalecer os músculos e a agilidade do seu felino. Perseguir uma varinha com pena. Segure uma varinha com uma pena na ponta e a movimente rapidamente pelo ar. Seu gato vai tentar capturar a pena, pulando e a perseguindo com entusiasmo. Essa brincadeira estimula o exercício físico e a coordenação motora do seu gato. Além disso, ajuda a aliviar o estresse e a ansiedade, proporcionando uma forma divertida de interação entre você e seu felino. Esconderijo com caixa de papelão. Coloque uma caixa de papelão no chão e faça alguns buracos nela. Seu gato vai explorar a caixa, entrando pelos buracos e se divertindo com seu esconderijo secreto. Essa brincadeira estimula o comportamento natural de exploração do seu gato. Além disso, oferece um espaço seguro e acolhedor para o seu felino relaxar e se divertir. Labirinto de papel. Crie um labirinto usando folhas de papel, com corredores estreitos e curvas. Deixe seu gato entrar no labirinto e seguir o cheiro de um petisco no final do caminho. Essa brincadeira estimula o exercício físico, a agilidade e o raciocínio do seu gato. Além disso, oferece estímulos mentais e ajuda a prevenir o tédio. Brinquedos com catnip. Entregue ao seu gato um brinquedo recheado com catnip, uma erva que estimula o comportamento de brincadeira. Seu gato vai cheirar o brinquedo e começar a se divertir, rolando e brincando com ele. Essa brincadeira proporciona estímulo mental e físico ao seu gato. O catnip ajuda a reduzir o estresse e a ansiedade, tornando a brincadeira ainda mais prazerosa. Essas brincadeiras são simples de fazer e proporcionam diversos benefícios para o seu gato. Além de mantê-lo fisicamente ativo, elas estimulam seus instintos naturais, ajudam a fortalecer o vínculo entre vocês e proporcionam momentos de diversão e alegria para o seu felino de estimação. E se você também ama os animais, não se esqueça de curtir o nosso vídeo, se inscrever no canal e deixar um coraçãozinho nos comentários. Até a próxima!